Te dou o meu violão Pra você tocar pra mim Uma canção assim Toque o meu coração Te dou o meu violão Faça o arranjo que quiser Eu deixo o meu coração se apaixonar Pelo seu jeito de tocar Acorde no meu violão Eu deixo o meu coração se apaixonar Pelo seu jeito de tocar Acorde no meu violão Corpo de violão Nesse tom faço harmonia Desenho com as minhas mãos Cada verso e poesia Te dou o meu violão Te dou o meu violão E feita a expressão Me encanta seu jeito de tocar Meu violão Te dou o meu violão E feita a expressão Me encanta seu jeito de tocar Meu violão Corpo de violão E feita a expressão Me encanta seu jeito de tocar Meu violão E feita a expressão Me encanta seu jeito de tocar Meu violão E feita a expressão Meu violão Versinhos Versinhos pra poder Me cantar o meu coração Te dou o meu violão Te dou o meu violão Te dou o meu violão E feita a expressão Me encanta seu jeito de tocar Meu violão